Oi gente, olha a chuva que tá gente, faz três dias seguidos que tá chovendo assim, tá chovendo muito E hoje é dia do que? É de arrumar essa casa, colocar tudo no lugar, porque olha como estamos aqui ó E escureceu do nada aqui dentro de casa, olha parece que já é noite e agora é duas horas da tarde E aí eu até perguntei pro Miguel se ele queria tomar banho de chuva Nossa, mas... Tá ventando muito forte, filho, olha como que tá ventando aqui fora Filho, tá muito forte, filho Olha esse vento, tá uma ventania Nossa, parece quando o furacão passou aqui perto, que teve essa ventania, lembra, Miguel? Apesar que já começou a época de furacão, mas esse não é um furacão É tudo bem Olha isso, nossa, olha Nossa, cala Ai, um trovão, Miguel Olha, tá alagando ali, Miguel, o tamanho daquela poça Mas tá trovejando muito forte, ó, até ligou a luz aqui fora Vem, filho, pra dentro Se tivesse abafado igual ontem E se tivesse... Se não tivesse trovejando e não tivesse ventando desse jeito Se tivesse abafado igual ontem, aí sim, aí dava pra tomar um banho de chuva, mas agora tá muito forte a chuva O Miguel tá todo empolgado Tá funcionando, filho, não desligou a luz, não? Não Não Ai, bateu aquela... aquele sentimento de procrastinação O que eu falei pro Miguel? Miguel, vamos assistir um filme? Fazer uma pipoca nessa chuva, tô procurando a panela, vou fazer a pipoca E aí o quê? Devemos aproveitar os momentos E hoje é o momento propício pra gente assistir um filme Procurando Nemo não, né? Não, eu quero procurar o Nemo Ah, não, Nemo não, Nemo não Vamos assistir outro hoje, tá bom? Não, Nemo E olha, a pipoca ficou pronta Só falta colocar um pouquinho de sal Aí aqui eu peguei, olha só Doritos Aqui bolachinha, tem bolacha de morango e bolacha de... De chocolate Faltou só um brigadeiro de colher aqui, né? Aí eu coloquei aqui um suquinho de uva pro Miguel Tarde do cinema não tem... Eu não aguento com você não, Miguel Não aguento, não aguento, não aguento É, quem que tá aqui na barriga da mamãe? A minha irmã Ah, sua irmãzinha Como é que é o nome dela? A gente não sabe ainda, né, vida? A gente não sabe o nome dela ainda, né? É, então a gente chama de uma bebezinha, né? É, a gente chama de bebezinha, né? É, e aí... Você é minha irmã, né? É a sua irmã, né? É, e aí eu estava, né? Uhum Você é um big brother? O que você tá fazendo aí? Olha, tirei o negócio pra colocar água na geladeira Ele tá pisando em cima das garrafas da mamãe Você tá grudento? Você tá grudento? Vai cair, filho, cuidado, filho Cuidado, você vai cair em cima das garrafas Chuvinha Filminho Não tem como a gente ser muito saudável, não é mesmo? Deixa eu colocar aqui no quarto do Miguel O colchão dele já tá aqui no chão, ó Vou pegar o computador Qual o filme que a gente vai assistir? É que é esse daqui Esse é um filme? Isso Esse? Uhum Esse é de gado Então vamos assistir esse Você já tá comendo? Carro Carro Né? Tem que fechar a janela E o marshmallow tá aqui já Né, marshmallow? Nessa tarde do cinema Olha como tá escuro O quarto do Miguel Escureceu de verdade Parece a noite, né, filho? Uhum Carro 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 Pipoquinha Nem dá pra ver Dia seguinte Tem um ajudante Que vai fazer o meu café Né, Miguel? É Quando a irmãzinha nascer Você pode vir aqui fazer o café da mamãe Fechou Agora você aperta esse daqui Do meio Aqui? Isso Normalmente eu gosto de fazer o meu café aqui, ó Lembra que eu ganhei de Natal do Osmar? Mas Nosso café acabou E aí Eu vou ter que usar as cápsulas pra fazer café Né, Miguel? A mamãe gosta de café com açúcar Uhum Tá bom? Eu coloco açúcar Pra fazer o barulhinho É, porque terminou o café Tá Agora eu vou colocar açúcar Tá Isso O açúcar tá aqui Deixa a mamãe pegar uma colherzinha Peraí Não dá Não dá, Tobi Aqui tá escrito Aqui tá escrito sugar Que é o mesmo que açúcar, né? Uhum Sugar é em inglês e açúcar é em português Eu gosto bastante açúcar O papai gosta sem açúcar, acredita? Acabou o açúcar Acabou o açúcar? Tem aqui no potinho Acabou o açúcar aqui Eu coloquei um pouquinho Tem esse aqui Esse eu tenho um monte Uhum Tá Pode ser? Pode ser Derrubou um pouquinho Acabou a bateria Quantas você já colocou? Oh, você tá passando de um pote pro outro? É A gente fazer amanhã Entendi Quantas colheres você já colocou pra mamãe? Um, dois, três Três? Acho que tá bom, então Três Deixa eu mexer Hum, esse café tá com um cheirinho muito bom Quando o Osmar comprou a cafeteira Veio esse negócio junto que ele bate o leite Faz aquela espuminha no leite E hoje o vizinho aqui de cima tá fazendo reforma Tá bom? Vocês vão escutar uns barulhinhos Olha só como é que fica o leite Bem gostoso Eu vou colocar Olha o chocolate dentro, né? Uhum Olha a espuminha que faz Assim que eu faço Eu sempre venho aqui e lavo Porque o leite é uma coisa que não pode deixar muito tempo, né? Porque senão ele fica com cheiro ruim Já tá pronto o meu café? Hum Olha como tá bom Uhum Tá mais difícil E aí, gente? Ontem eu só dei uma organizada aqui na sala, né, Miguel? A gente já pegou o nosso café da manhã Vou abrir aqui a janela Ó, o dia hoje tá bom, Miguel Será que hoje vai chover igual ontem? Vão comer? Vão comer? Eu faço um soldado Ah, um soldado, é? É Macha soldado, cabeça de papel Quem não macha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Faz tanto tempo que o Miguel não come mamão Que eu não achava aqui pra comprar Daí a gente achou E aí ele falou assim, o que é isso? Quando ele era bebê, vocês lembram que eu fazia BLW com ele? Ele comia quase a casca do mamão até As crianças ficam um tempo sem comer aquela coisa E aí, do nada, elas esquecem do sabor e falam que não gostam Vamos ver se ele vai gostar do mamão Sabe aquelas pessoas que fazem Que trabalham em casa e aí ela só coloca a parte de cima E a parte de baixo ela tá de pijão ainda? Sou eu nesse exato momento A mãe dessa barriga Vim aqui rapidinho Coloquei só essa blusinha assim por cima Passei um corretivo, um rímel rapidinho É raras as vezes que eu converso com pessoas assim Sobre o canal Todas as vezes que eu preciso conversar É o Osmar que conversa E aí dessa vez eu tive que conversar Foi muito bom A pessoa que eu conversei Ela me abriu assim os olhos pra várias coisas Não só dos vídeos em si Mas do porquê eu tô aqui, sabe? Por várias vezes eu me perguntei Por que que eu tô aqui? Por que que você tá aí do outro lado me assistindo? E eu não conseguia chegar em uma resposta Eu parei um pouco pra pensar Do quanto eu tenho uma responsabilidade E do quanto uma palavra que eu falo aqui Pode fazer diferença na sua vida E eu fiquei muito feliz e grata ao mesmo tempo Que um pouquinho do que eu passo do meu dia a dia Pode fazer a diferença, sabe? Nesses dias eu tava me cobrando demais Por ter que servir mais Eu queria ajudar mais as pessoas Só que eu queria ajudar fisicamente Eu queria... Sei lá, eu tava pensando em várias coisas Quando esse momento passar E eu percebi que a gente não precisa Esperar o momento passar Eu acho que a gente só precisa fazer E fazendo uma coisa que a gente faz com o coração Isso já é um servir Isso já é uma ajuda Até quando você conversa com uma amiga Que ela pede um conselho pra você E você abre seu coração E fala pra ela o que realmente Você tá sentindo Ou que ela não vai fazer uma coisa que prejudique ela Que você consegue abrir os olhos da pessoa E consegue mostrar pra ela Que aquilo não era certo Ou que talvez se ela fizesse aquilo ia dar errado Você já tá servindo Então eu só queria vir aqui compartilhar com vocês Um pouquinho do que eu tô sentindo agora, sabe? Eu queria saber mais de vocês Então comenta aqui embaixo O nome da cidade que você mora Quantos anos você tem Se você é casada Ou se você tem um sonho em ter uma família Comenta aqui embaixo Eu quero saber de você Eu quero te conhecer Hoje eu quero editar esse vídeo Postar E parar pra ler as mensagens Eu quero conhecer vocês, sabe? Eu quero saber quem é você Que tá aí do outro lado Que tá me assistindo E comenta aqui também O que você mais gosta De ver aqui no canal O que você mais gosta de ouvir O porquê que você tá aqui Gente Vocês lembram a chuva que tava ontem? Vocês lembram da chuva? Tá muito quentinho hoje Tá, tá, tá E aí o Miguel coloca óculos Porque ele não consegue Ficar com o olho aberto Quando tá assim Muita claridade Agora a gente vai desenhar, né Miguel? O que você vai desenhar? Uma pista Uma pista? Da moto Da moto? Você fez um sol? Um sol Hoje tá muito sol Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aqui embaixo Quais vídeos vocês querem ver E não esquece de comentar Aquilo que eu conversei com vocês Tá bom? E é isso Um beijo E Um abraço E Fui Um beijo